Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como cortar o cabelo sozinho. Como eu corto meu cabelo sozinho, eu já corto mais ou menos tem uns 3, 4 anos. E velho, pra quem tá chegando nesse canal agora, eu queria deixar bem claro que esse canal não é sobre esse conteúdo exatamente. Esse canal é sobre mais minha vida mesmo, sobre o que eu quiser postar. Então é mais ou menos isso. E quem conhece vai assustar um pouquinho, mas rapaziada, é isso. Eu tô tentando trazer alguns conteúdos diferentes sobre o que eu realmente quero trazer, e sobre o que eu realmente tô com vontade de trazer. Então, primeiramente, pra você cortar o cabelo sozinho, você vai precisar de nada mais, nada menos, do que uma máquina de cortar cabelo, a gente sabe. Depois, se você quiser, você pode usar também uma navalha, que eu já tenho minha navalha aqui. Depois dos pentes, eu tenho quase todos os pentes, e eu tenho os pentes especiais também, que é o meio e o meio. Então, se você tiver, é muito melhor que você tenha pra poder o degradê ficar fino dos fins dos pentes. Então, eu tenho o pente meio e o meio, que são os pentes especiais. Tem o 1, o 2 e o 4. O 3 acabou quebrando, mas eu já também não uso muito ele. Eu uso mais ou menos só esses que eu falei pra vocês. Eu uso o 24 aqui, e o resto eu uso nas laterais. E como vocês podem ver, eu tô com esse projeto de barba aqui, mano. Tá legal, tá ficando bacana, daqui a pouco começa a crescer. Mas enfim, vamos nessa. E vocês vão precisar também de dois espelhos. Um grande, pra ficar aqui na sua frente, e um pequeno, que é pra você olhar atrás, né? Bom, esse espelho aqui tá quebrado, é perigoso, mas eu já uso ele por tempo e o hábito certinho, tranquilo, quando eu termino de cortar meu cabelo. Bom, eu nunca usei essa técnica, mas pode ser que seja útil pra vocês também. Eu vim no canal de um humano aí, chamado Gênio, alguma coisa, pequeno Gênio, alguma coisa assim, nesse estilo. E ele usa o cadarço. Então, eu peguei um cadarço aqui pra poder também, se vocês quiserem, vocês podem usar. O cadarço vocês vão usar mais ou menos nesse estilo aqui, que fica parecendo um ramo, mano. E é isso daqui que vocês vão precisar se atentar. Se um lado tá mais do que o outro, ou algo do tipo. Então, vocês vão usar mesmo a oleometria aqui, ó. Se alguém quiser, pode usar uma régua também, depende, faça o que você quiser. Mas enfim, então vocês podem ajustar aqui, se vocês olham aqui atrás, ó. Com o espelho pequeno, vocês vão usar pra poder refletir no espelho grande. E aí vocês conseguirem enxergar, certo? Vocês vêm aqui, olha certinho, tá bacana. E dentro dessa ideia, agora o que resta mesmo é só você cortar, né? Fazer essa linha. Como eu já tenho mais ou menos a linha imaginária na minha cabeça, é basicamente isso. Mano, é uma técnica que se você aprender, você consegue cortar o seu cabelo. Mano, você vai sempre andar na régua, filho. Meu cabelo eu corto de três em três dias. Tem vezes que eu demoro mais pra cortar, mas eu sempre tô cortando meu cabelo. Isso é bom demais, mano. Principalmente pra gente que gosta de andar na régua, tudo trajado, tudo, tá ligado? E é isso, pique. Bom, ligado a máquina, vocês vão vir aqui, ó. E é só ir fazendo na marcação. Como a minha marcação é diferente, vocês podem usar aqui mais pra cima ou alguma coisa. Vocês vão escolher fazer o low fade, o high fade, o mid fade. Vocês vão escolher o que é que vocês querem. Eu já tenho a marcação na minha cabeça, então eu não vou usar esse cadastro. Porque eu acho que me atrapalha e é isso. Então, aqui... Uma das técnicas que eu uso pra poder identificar a altura daqui é levar sempre a sobrancelha. Então, se a minha sobrancelha tá nessa linha, eu vou levar ela nessa mesma direção aqui, ó. Então, eu levo aqui nessa mesma direção e vou até aqui. Bom, fazendo isso dos dois lados, ó. Vocês podem ver que aqui sobrou um pouquinho de cabelo, não tem problema. E aqui vocês podem ver que, ó, tá quase na mesma linha, quase na mesma direção. Mas isso é coisa simples de resolver. Só subir mais um pouquinho aqui. Tomem cuidado pra vocês não subirem demais. Tomem muito, muito cuidado. E agora a parte de trás é só usar o espelho. E agora vocês conseguem ver aqui, ó. Vocês vão usar o espelho dessa forma. Vão vir aqui, ó. E vão analisando toda a direção que vocês vão fazer aqui no corpo. Vocês podem fazer o corte do jaca, ou vocês podem fazer o corte verde. Depende muito da sua habilidade. Com o tempo, você vai perceber que é muito simples, rapaziada. Muito simples. Uma intenção desse vídeo é você aprender a cortar sozinho. Você pode fazer dessa forma que eu tô fazendo. Mas se você ainda não tiver essa confiança toda, você pode pedir alguém pra poder cortar nessa parte que você não consegue visualizar. Bom, é isso, rapaziada. A parte de trás já tá pronta aqui. Pra vocês verem, eu não gastei nem 3 minutos, 4 minutos pra poder fazer toda essa marcação. O que demora mais, realmente, é só a parte do degradê, né? Então, essa parte daqui, desses cabelos, eu deixo pra poder tirar depois no final. Ou então eu tiro agora mesmo, não tem problema. Porque às vezes eu gosto de tirar mesmo na navalha, pra ficar o degradê navalhado, né? E esse daqui é o pente direto da máquina, que é o pente zero. Depois tem os outros pentes que você vai encaixar aqui e já volto pra vocês. Bom, finalizado isso, dependendo do tamanho do seu cabelo, você vai usar o pente 2. Eu uso o pente 2 por quê? Porque eu consigo tirar essa parte de cima pra poder ter uma visualização melhor de como vai ficar mais baixo aqui. O degradê dá 0 pra 1. Bom, tem o pente 2 aqui, ó. Vocês podem ver. Pente 2. Vem aqui. E... Você vai tirando, ó. Não precisa tirar muito. Depende muito do seu cabelo. Como vocês podem ver, ó. Ele já deu uma marcação leve aqui de cima. Porque eu vou tirar aqui, né? Então eu vou passar a máquina 4 aqui em cima. E vou tirar a parte de cima do cabelo. Então eu já fiz a marcação aqui pra poder tirar. E isso é bem simples mesmo de fazer com o pente 4. Feito isso, senhores. Agora a gente vai passar o pente 4 aqui na parte de cima do cabelo. Bom, esse é o pente 4. Então eu vou passar aqui na parte de cima do cabelo. E é isso. E, ó. Como eu faço pra poder segurar a máquina? Bom, eu vou segurar ela assim. Por quê? Você precisa segurar o pente. Porque caso o pente solte, não vai cortar o cabelo na zero em cima, né, mano? Então, pra poder cortar assim, eu vou usar pra cortar aqui, ó. Né? Dos lados. E aqui na parte de cima, eu uso assim. Seguro aqui. E dessa forma. Porque aqui eu consigo cortar tranquilo, ó. E tem o controle total da máquina. E o que é que vocês vão fazer, rapaziada? Se vocês perceberem que tem alguma parte que tá ficando com mais cabelo, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão sempre pentear o cabelo com o pente, né? Então, basicamente, você vai fazer isso aqui, ó. Passou. Beleza. Aí você volta, né? Na direção contrária. Pinteando o cabelo pra poder ele cortar de forma uniforme toda a parte de cima do cabelo. Aqui em cima, na parte da frente, eu deixo um pouquinho pra fazer um topetinho aqui, né? Quando eu penteio, eu penteio dessa forma. Então, ele fica mais ou menos assim. E aí eu deixo um pouquinho de cabelo na frente pra poder deixar um pouquinho no topetinho, né? Mas se você quiser, você não precisa fazer isso. Não é obrigado a fazer isso. Pronto, finalizado isso, é só agora você fazer o seguinte. Você vai tirar essa parte do degradê. Você vai tirar o disfarce, certo? Então, o que você vai fazer? Como a gente já usou a 0 e a 2 pra poder tirar um pouco mais de cabelo aqui e ver a diferença da 1, Vocês vão usar agora a 1,5 pra poder tirar essa parte de cima e começar já a fazer o disfarce. Esse é o meu pente 1,5, o pente especial, né? Bom, agora vocês vão começar a perceber já que essa parte daqui já vai começar a dar uma disfarçada a mais. Inclusive, lembrando, vocês vão fazer esse movimento, rapaziada, ó. Esse movimento daqui é um movimento que vai te ajudar a não subir demais. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Como se fosse surfista, tá ligado? Tá ligado quando o surfista vai andando na onda, ele vai fazer assim? Então, exatamente. Então, vocês vão fazendo dessa mesma forma, ó. Tá ligado? Bom, é isso, rapaziada. Ó, já conseguem perceber um pouco de diferença que já ficou? Agora, quando você passar a 1, você vai ver completamente a diferença de que vai ficar o seu cabelo. E também você pode usar o regulador daqui, ó, da máquina. Tem esse regulador que ele deixa alto e baixo, certo? Aqui tá no alto e aqui tá no baixo. Então, você pode usar isso daqui também pra poder fazer o disfarce. Esse agora é o paint 1. Agora, vocês vão usar esse daqui pra poder tirar todo esse disfarce daqui. Essa linha que fica entre a 0 e agora a 1,5, né? Se vocês preferirem, vocês podem segurar essa parte do couro cabeludo pra poder vocês terem uma forma melhor de passar a máquina, tá? Conseguem já perceber um pouco de diferença de que dá? E esse é o paint 1,5. E como eu falei, se vocês não tiverem o paint 1,5, vocês podem usar essa regulagem da máquina. É pra deixar a 0 alta ou a 0 baixa, né? Então, vocês podem fazer aqui, ó. A 0 baixa é o que você passou no cabelo no início. E depois você pode colocar a 0 alta pra poder fazer essa parte degradê. Eu vou usar a 1,5 porque eu gosto de usar ela pra poder deixar tudo rentezinho. Dá 1 pra 1,5 e depois a 0. Conseguem perceber, mano? Ó, o degradê, ele não tá perfeito ainda. Por quê? Eu ainda vou tirar um pouquinho daqui de cima pra poder ficar melhor e já ter outra cara. Já dar outro aspecto. Ó, conseguem perceber que aqui ele já tá bem melhor, né? Então, nessa parte de cima, eu vou subir um pouquinho com o paint 2, pra poder dar um disfarcezinho melhor. Depois disso, eu vou pegar novamente o paint 1,5 e passar pra poder certificar de que tá tranquilo. E agora, o paint 1, pra poder finalizar essa parte. Então, com o paint 1, eu vou... Já que eu passei o paint 1,5 baixo, eu vou passar o paint 1 alto, né? Então, eu vou pegar essa partezinha aqui e vou subir. E agora, rapaziada, como eu falei pra vocês, vocês podem passar a 0 alta, né? Que é o 0 com essa partezinha daqui levantada. E é mais ou menos isso, rapaziada. Bom, já terminei a parte de trás aqui, né? Terminei com o espelho. E agora, eu vou fazer a costeleta. Bom, vocês vão precisar ter uma gilete. E agora, rapaziada, todo cuidado possível. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão usar assim, ó, dessa forma. Assim, vocês vão encaixar a navalha na mão de vocês. Dedo midinho, tá? Aqui, nessa parte. E os outros três dedos pra poder apoiar essa parte de cima da lâmina. O polegar pra poder movimentar. E é isso. Agora, vocês vão vir aqui, ó. Essa parte daqui, eu vou fazer porque eu tô deixando esse projeto de barba aqui, né, mano? E agora, como? Eu vou fazer o bigodinho, o pulinho, na régua. E é isso. E é isso, rapaziada. Agora, com o bigodinho fininho. Aí, tá aqui na câmara. E agora, eu vou fazer essa partezinha de cima aqui, só pra finalizar. Jogo todo o cabelo pra frente. E agora, faço toda a parte de frente. E corte finalizado. Agora é só pentear do jeito que você quer. Eu pentei o meu assim. Mas é isso, rapaziada. Eu não sei se eu sei... Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu não sei ensinar muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido da forma que eu consegui ensinar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like pra poder o YouTube recomendar meu canal. E eu trazer outros tipos de conteúdos aqui. E é isso. Um grande abraço. Até mais. Valeu.